Um dos efeitos do aquecimento global é o aumento da intensidade das chuvas, o que já é comum no Rio provocando enchentes. Mas segundo especialistas, a cidade está bem preparada para os novos tempos. O Rio de Janeiro é uma das cidades que estão mais bem preparadas para enfrentar as consequências do aquecimento global. A notícia foi anunciada ontem neste seminário, onde se discutiu a mudança do clima na vida de todas as cidades do mundo. A elevação do nível do mar, uma das principais consequências do aquecimento da terra, não vai prejudicar a infraestrutura urbana do Rio. Mas alguns pontos, como a Baixada de Jacarepaguá, os bairros do Leblon e de Copacabana, vão exigir planejamento e obras na infraestrutura. No caso das praias, uma intensificação da erosão que já leva a prefeitura a colocar areia regularmente na praia do Leblon. Teremos que continuar a colocar e talvez fazer alguma engenharia para a preservação da praia. Copacabana sofre erosão em alguns pontos, não afetando as construções, que estão a mais de um metro e meio. Mas a praia, que é um ativo importante da cidade, também possivelmente exigirá algumas intervenções. Já na Baixada de Jacarepaguá, muito mais populosa, estamos já trabalhando no planejamento de sistemas de drenagem. É uma engenharia conhecida no mundo, mas a elevação do lençol freático exigirá que nos próximos 10, 15, 20 anos se organize esse sistema. Manguesais da zona oeste da Baía de Sepetiba correm o risco de terem a área reduzida. Grandes chuvas, que historicamente a cidade já convive, também preocupam. O Instituto Pereira Passos mapeou a cidade, num grau de detalhe, muito grande, localizando aqueles pontos que, pela sua altitude, e cotejando com a elevação do nível do mar prevista pelo IPCC, o painel da ONU, que trabalha a ciência do clima, para sabermos onde as intervenções prioritárias devem se dar, evitando um forçamento maior da galeria de redes pluviais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.